Aqui, a nossa aula de hoje, gente, eu tenho certeza que muitas pessoas estão vendo assim, às vezes, estão meio incrédulas no futuro, incrédulas em saber o seguinte, gente, será que vai dar certo? Será que eu vou estudar? Será que vale a pena estudar para o meu concurso? Será que vai ter concurso? Eu sei que as pessoas estão incrédulas, mas eu sempre digo, se não fosse para você estudar para concurso, Deus não te daria oportunidade de estudar. Porque se você está aí estudando, é porque Deus está dizendo que você está no caminho certo, mesmo que você hoje não tenha resposta disso. Por que você está estudando? Para qual concurso você está estudando? Se, afinal de contas, às vezes o concurso que você quer nem abrir o edital, não sabe se vai ter? Você pode não saber, mas Ele sabe. Ele sabe que vai ter lá na frente. O que cabe em nós é caminharmos, é olharmos para agora. O futuro não somos nós, o futuro a Deus pertence. É Ele que sabe. E eu só sei de uma coisa, Ele não erra. Por mais que você, às vezes, tenha dúvida dos planos de Deus, eu tenho certeza que Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Você só tem que deixar Ele agir. Deixa Ele agir. Deixa Ele te mostrar que esse caminho que Ele está te construindo, às vezes te dando oportunidade de assistir às aulas aqui no Gran Curso Online, essa oportunidade que Ele está te dando, isso vai fazer a sua diferença lá na frente. e isso vai fazer você criar seu diferencial, isso vai fazer você vencer a batalha. Deus sabe a arma que Ele está te dando. Você pode não acreditar, mas confie. Ele sabe a arma. Essa arma que você vai ter, teve aqui hoje e teve de qualquer outro professor daqui para frente, teve e terá daqui para frente, pode ter certeza. Tudo está nos planos de Deus. Tudo. Lá na frente você vai entender que aquela arma fez a diferença na sua vitória. Tá bom? Gente, fiquem com Deus.